Amanhã me socorreu com flores e aves, suaves soltas em asas... Hugo querido, saudade de você, saudade do seu piano, saudade da sua música, suas mãos mágicas. Desejo pra você toda a felicidade desse mundo, que esse projeto possa minimamente revelar quem você é como pessoa, como músico, o ser humano generoso, elegante que você é. É um prazer imenso poder estar aqui dando esse depoimento, tentando minimamente revelar essa figura tão especial que é você. Obrigado por você ser meu amigo e vá em frente com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma